Música Fica me provocando, chamando minha atenção Música Mas quando chego junto diz que não quer nada não Agora eu entendi, você quer mais é difícil Vou te dizer assim, deixa disso e fica comigo Agora eu entendi, você quer mais é difícil Vou te dizer assim, deixa disso e fica comigo Se tu quer então me beijar, não fica se fazendo Hoje cê me ignora, amanhã tá me querendo Se tu quer então me beijar, não fica se fazendo Hoje cê me ignora, amanhã tá me querendo Amanhã tá me querendo Música Fica me provocando, chamando minha atenção Mas quando chego junto diz que não quer nada não Agora eu entendi, você quer mais é difícil Vou te dizer assim, deixa disso e fica comigo Pode ficar tranquila, não vai se arrepender Porque M.C. gordinho sabe bem como fazer Se tu quer então me beijar Não fica se fazendo Se tu quer então me beijar Não fica se fazendo Não fica se fazendo Se tu quer então me beijar Não fica se fazendo Hoje cê me ignora, amanhã tá me querendo Se tu quer então me beijar Não fica se fazendo Hoje cê me ignora Amanhã tá me querendo Amanhã tá me querendo Se inscreva no canal